Oi gente, é a Erika de Xinguinha E antes do vídeo começar Eu tô aqui passando pra divulgar o canal do meu irmão O Olha Aqui Short esse vídeo Vão lá se inscrever no canal dele Pra ele atingir já os... Que ele já tá quase nos... Nos 200 inscritos que nem eu Daí, vamo lá se inscrever Oi gente, a lua como é que tá? Ó gente, os uivos tão vendo E a cachorrada pegando Vamo lá só Voce aiels vamo lá vamo lá Obrigado.